e xalão queridos e amados filhos amigos que estão nos assistindo estamos aproveitando esse momento de meio dia né que vocês pararam um pouquinho de trabalhar e que vocês podem assistir essa palavra aqui e vamos orar juntos pai amado e poderoso Deus em nome de Jesus nós oramos nesse dia pedindo que nos abençoe e abençoe cada pessoa que está nesse momento aqui assistindo o senhor abra os seus ouvidos para entender a tua palavra e aprender e buscar esta proteção do senhor para esse dia amado em nome de Jesus amém e amém está aumentando o frio aqui está se preparando para chover no monte graças a Deus estamos felizes está chegando nessa chovinha maravilhosa Deus está respondendo nossa oração está ficando gostoso mas eu trouxe esse pacote para dar de um presente para o Nivaldo mas eu vou usar antes de dar o presente não esse aí porque eu eu quero estou com frio eu sei que dá para ficar sem prepara para mim arrancar essa etiqueta aí eu vou falar uma palavrinha aqui vim aqui para fora mas está bem frio mesmo não sei quantos graus está marcando aí está frio aí onde você está está chovendo aí manda um oi aí está belo santos lá de agudo né como é que está agudo aí oi bela então aqui está o Emanuel Stefanela aí Emanuel Stefanela trabalhando muito aí aqui na lavoura estamos trabalhando muito aqui no monte é a gente está construindo aqui acabando os rapazes preparando e arrumando a casa para receber os irmãos então vamos ver se dá para a gente aguentar aqui é corte isso aqui é para o inverno puro mesmo sabe qual é a vantagem de cortar o cabelo que não tem perigo mais de não tem perigo a vantagem de cortar o cabelo a gente ganha tempo né não tem problema mais de queridos na verdade na verdade está frio mesmo queridos e amados eu quero primeiramente dizer a vocês que até a páscoa é o prazo para toda praga para toda toda maldição ser quebrada repita comigo da páscoa não passa da páscoa não passa até a páscoa até a páscoa é até tudo bem depois da páscoa não nós podemos sim fazer nossas orações buscar a deus e pedir um novo decreto para o nosso brasil e nós queremos fazer isso sim até a páscoa e nós gostaríamos faz uns 30 dias que nós enviamos pedimos gravamos e amigos nós que levante oração no brasil e também uns 30 dias atrás nós lançamos um um ato profético e em nosso ministério até a páscoa para quebrarmos toda a força do mal e e vencermos toda a crise e sairmos do egito com as mãos cheias então até a páscoa né e hoje até não sei se já não fizeram isso nosso ministério nós pedimos que a gente quer que o bolsonaro nosso presidente ele faça algo que foi feito lá nos estados unidos é abrão lincoln presidente ele quando veio a crise na bolsa nos estados unidos ele lançou uma é chamado dia do fogão apagado se alguém tem aí na internet o dia época quebrou a bolsa estados unidos quebrou e o e o e esse presidente abrão lincoln que era um cristão crente lançou o dia do fogão apagado que era um dia que ninguém trabalhava né então repita aí o dia do fogão apagado bolsonaro lança aí o dia do fogão apagado o que quer dizer isso o dia que o brasil para para orar e jejuar e então e a e a páscoa é o melhor dia para isso né a páscoa está chegando então abrão lincoln lançou nos estados unidos essa esse decreto que todos os americanos fizesse um dia de oração de jejum e não acendesse fogão até as seis da tarde e todos fizeram ali um projeto um plano de ser dizimista dizimista na nação americana e como nosso presidente gosta muito dos americanos eu também gosto e então fazer aquilo que os americanos estão fazendo é uma boa ideia uma boa ideia e eu quero falar na bíblia sobre isso para vocês na bíblia e não quero dar na colocar aqui as minhas considerações porque se eu disser para vocês aquilo que eu penso aqui do que está acontecendo no brasil acho que vou preso na hora se eu falar o que eu penso então não vou falar sobre tudo isso que está acontecendo mas vou falar então da bíblia da palavra e vou mostrar para vocês uma coisa quando nós estudamos a bíblia no livro do apocalipse nós precisamos entender figuras sinais eu vou aqui desmarcar isso quando nós estudamos na bíblia sobre apocalipse a primeira palavra que nós lemos no livro do apocalipse que bem-aventurados aqueles que leem o livro do apocalipse bem-aventurado aqueles que leem só de ler a pessoa já é abençoada e muitos não lêem porque acham complicado que acham que é muita figura para entender muita simbologia mas então vamos ler apenas as coisas que são princípios que nós podemos aplicar em nossa vida primeiro Deus dá uma revelação ao seu filho Jesus no primeiro livro do apocalipse então Deus dá uma revelação ao seu filho Jesus e Jesus passa aos seus o meu meu ipad eu acho que pegou o coronavírus eu ele tá ele tá piscando ele tá enlouquecendo ele tá não para de piscar tá pegou o corona e todo mundo envolvido no corona agora né não se fala mais outra coisa não se pensa em mais nada não se trabalha mais essa casa é só é só é só corona pra cá e corona pra lá então no livro do apocalipse Deus fala que revelou ao seu filho Jesus olha só revelou ao seu filho Jesus as coisas que deveriam acontecer e aí começa uma série de acontecimentos bíblicos na bíblia que que durante séculos os teólogos tentam interpretar e eu gosto muito e já ouvi muito a respeito dessa palavra de apocalipse capítulo 6 no apocalipse capítulo 6 fala de uma sequência tá de acontecimentos bíblicos é uma sequência então primeira notícia boa no livro de apocalipse é que nós sabemos o que vai acontecer nesse tempo então nada 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 que está acontecendo nos pega de surpresa nada então nós sabemos então toda pessoa que está aqui hoje conosco e que amanhã voltará ao normal no seu trabalho não esqueça que esses dias que você esteve aí louco de medo você teve oportunidade de ouvir a palavra e se converter mas isso que estamos passando hoje isso é um piquenique perto do que tem por vir no apocalipse então isso é um piquenique o que quer dizer isso profeta que coisas bem bem piores estão por vir mas sempre o final é feliz então o livro de apocalipse ele mostra isso então observe só sempre que você ler o livro do apocalipse termina sempre bem começa falando das igrejas começa falando da que Deus puxa a orelha dos crentes sete igrejas diz onde é que eles pecaram diz onde eles caíram e dá a oportunidade de se arrepender pronto aqui eu estou falando para o nosso povo no sul que parou a chuva porque eles pararam de trabalhar para Deus pararam de orar e de trabalhar para Deus fizeram votos fizeram votos e não cumpriram então Deus dá uma sacudida para aí todo mundo pergunta por que parou a chuva aí eu respondo olha quando faltou chuva isso há sete anos atrás oito anos atrás 2011 né 2011 gente eu vi a bela aqui há pouco momento aquele em agudo em bela lembra aí de agudo Santa Maria vocês lembram não chovia nada e eu visitei fazendas visitei prefeitos e fiz propostas dentro da fazenda de uma pessoa eu disse você está tudo perdido o açude secou o açude está vazio os peixes apodreceram e não deu não colheu nada então aqueles fazendeiros tudo quebrado 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 e um deles amigo nosso disse o profeta tu nos abandonou aqui no sul onde você vai lá no nordeste chove no Espírito Santo chove tudo que é lugar chove e aqui na nossa terra temos seco profeta e o mistério é que em cima da igreja chovia todo dia né então eles vêm de lá chuva em cima da igreja do profeta lá está chovendo mas aqui não chove na nossa fazenda e aí tive aquela conversa pé de orelha eu disse olha vocês é preciso pedir perdão a Deus porque Deus ensina na palavra dele que uma parte de tudo que nós ganhamos pertence a Deus e quando nós não damos essa parte que pertence a Deus vem essas pragas então aqueles fazendeiros prefeitos cidades todos se arrependeram pediram perdão público e aí então começou a chover e eles e o Rio Grande do Sul teve sete hiper mega coleta recorde coletas pergunte-se uma dessas pessoas que estavam lá que fizeram voto com Deus voltaram pra agradecer você vai descobrir que não e agora estão correndo atrás de mim outra vez e agora profeta eu só digo assim te viram nos 30 meu irmão te ensinei tudo que eu sabia e falei tudo que eu sabia e disse a verdade nada mais que a verdade não escondi a verdade não omiti a verdade não guardei pra mim ensinei tudo tá e agora então hoje eu filmei hoje de manhã os últimos açudes que secaram que ficaram no zero aí eu disse pra Deus assim senhor fazer uma oração tudo bem que que veio a seca que os homens pecaram mas os animais que culpa tem os animais também vão passar sede vão morrer olha ali os bichinhos então por causa dos animais eu pedi pra Deus que mandasse chuva eles não merecem né e os animais não são ruins não matam ninguém não roubam não há enfim são servos trabalha e tudo mais então os animais não se desviaram os animais não comeram do fruto proibido então os animais são abençoados muito bem então quero ensinar você que está aqui primeiro quero dar um panorama do Brasil amados o Brasil nesse momento essa guerra essa batalha que nós temos ouvido dia e noite sobre essa questão de quarentena isolamento vertical horizontal é e o nosso presidente brigando para as pessoas trabalhar e todo mundo contra o trabalho eu quero dizer pra vocês que isso é bem certo primeiramente a bíblia diz que quem não trabalha não come então vamos ter que analisar esse assunto você quer trabalhar se você quer voltar a trabalhar bota um cliquezinho eu quero voltar a trabalhar se você não quer trabalhar nem tem o trabalho de clicar aí fica tranquilo aí tá mas a consequência de parar tudo hoje a consequência de parar de trabalhar todos parar de trabalhar hoje tá se todos parar devido a situação devido a ordem do governo na segunda quinzena de quarentena que aqui no aqui no estado do Rio Grande do Sul e Santa Maria o nosso prefeito Santa Maria pediu 15 dias para todas as igrejas parar com reuniões de 30 pessoas todo mundo parar de trabalhar 15 dias nós obedecemos agora eu quero falar ao nosso prefeito Santa Maria ao governador do Rio Grande do Sul ao presidente o que pode acontecer com mais 15 dias que as pessoas se todo mundo parar quer saber não precisa falar né que Deus nos livre e que nós possamos ter o socorro de Deus para não acontecer isso que eu estou falando das pessoas invadir submercados de invadir casas e lugares para pegar o que comer porque na Coreia na Coreia na segunda guerra que teve todo mundo ficou pobre na segunda guerra na Coreia e eles criaram um ditado lá o homem pode ser o homem mais honesto do mundo com 3 dias vendo seus filhos passando fome não existe nenhum homem honesto que não vai sair e roubar o alimento eu trabalhei na favela muitos anos naquela época eu estava com duas quadrilhas grandes enormes se convertendo e eu pregando dia e noite para eles e eu faço um trabalho onde eu dou para eles o dinheiro para eles ficar em casa e não trabalhar porque o trabalho deles é assaltar e roubar então eu te dou o dinheiro para você ficar em casa e não trabalhar não assaltar por 30 dias 60 dias e em alguns casos até 9 meses nós fizemos muito disso e nós falamos você não vai roubar daqui um pouco sai a notícia lá que naquela época o ministro do Brasil que era um ladrão de mão cheia roubou bilhões lá e o presidente pediu que a gente admirasse ele lá naquela época e naquele dia todos os bandidos falaram para mim desculpe irmão você quer que a gente pague de roubar mas os governadores estão roubando então nós vamos roubar eu digo pois é mas vai dar errado então porque vocês vão acabar tudo indo preso perdemos um trabalho bonito por mau exemplo de governantes naquela época então hoje tem que tomar essa decisão os governantes tem que tomar a decisão o chefe da família tem que tomar a decisão e nós temos que tomar a decisão a respeito de ir trabalhar ou ficar em casa eu quero ler na bíblia como eu disse que não ia interferir no assunto aqui embaixo mas eu quero dizer para os nossos queridos o prefeito da cidade os demais que tem pessoas em casa que não aguentam mais ficar um dia sequer fechado na verdade não tem nenhuma lei que diga que tem que ficar fechado e trancado pessoa pode sair tomar um solzinho na calçada na frente da casa o que não pode aglomerar chegar perto tá evitar contato com pessoas mas ficar fechado não poder dar uma volta ali na na meio da rua tá tudo vazio que isso gente né então aqui tem pessoas tão assim com abstinência de trabalho eu não consigo passar um dia mais sem trabalhar o meu aqui é abstinência de academia né eu não consigo passar muito tempo sem academia eu já fiz uma mini academia ali então abstinência então é importante que se haja sabedoria nesse momento então vamos lá o que que diz a bíblia a bíblia diz que Deus permite que venha situações difíceis sobre a terra para ensinar lições aos homens alguns chamam de castigo alguns chamam de praga alguns chamam de coisa não necessariamente não necessariamente não necessariamente não necessariamente precise ser o próprio Deus que esteja castigando é ouça bem as pragas do Egito Deus mandou pragas mas somente a última foi ele mesmo que administrou então quer dizer nem tudo o que acontece foi Deus que fez ou veio fazer então tem coisas que nós transformamos numa praga por falta de sabedoria e por falta de obedecer os mandamentos e aqui nós estamos vendo apocalipse 6 que o cordeiro que é Jesus abre o primeiro selo e olhei e ouvi eis que quatro animais olha o que ele vê aqui e eu vi um dos quatro animais que dizia com voz e trovão vem e vê e eu olhei eis um cavalo branco e com ele e que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer esse é o primeiro o segundo selo foi aberto quando o primeiro selo é aberto vem o primeiro cavalo o segundo selo é aberto e vem então o segundo animal dizendo vem e vê e saiu um cavalo vermelho e esse cavalo vermelho cada simbolizando cada cavalo simboliza algo então ele está ali o cavalo vermelho e o que estava sentado sobre ele tinha aliás ao que estava sentado sobre ele foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros e foi lhe dado uma grande espada estou falando aos pouquinhos e mostrando para você que eu estou falando aqui de princípios princípios eu não vou falar escatologicamente tudo isso porque existe várias interpretações então falar só de princípio aqui tá então vamos examinar que estamos numa situação que veio algo que é uma praga que o mundo todo foi obrigado a parar de repente todos perderam a paz as pessoas não tem mais paz então este segundo cavalo fala de tirar a paz esse segundo cavaleiro né e foi dado ele ó e saiu outro cavalo vermelho e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra então essa falta de paz esse segundo cavaleiro da paz que tira a paz é importante você sinalizar tem alguma coisa acontecendo e os homens perderam a paz concorda comigo? deixa eu ver se alguém concorda aí que as pessoas perderam a paz não perderam a paz? estão com medo? vamos lá fale comigo E-Rock fale comigo Lira as pessoas perderam a paz? não perderam? não estão sem paz? não estão nervosos? não estão agitados? então esta esta falta de paz é como se fosse um relógio mostrando a sequência dos acontecimentos tá bem? então a sequência dos acontecimentos é que é importante você observar então depois do primeiro cavaleiro né o segundo chegou a paz as pessoas estão sem paz e o terceiro? é o terceiro que eu quero falar então e o terceiro olhei e eis que um cavalo preto e que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão uma balança e ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro três medidas de cevada por um dinheiro e não danifiqueis o azeite e o vinho então o terceiro cavaleiro fala do que? fome fala o que? de escassez de falta de alimentos então aqui que eu quero falar pros queridos governadores prefeitos presidente vamos lá? veio a primeira praga na nossa terra as pessoas adoeceram vai morrer 1% no máximo até agora essa praga não atingiu criança nem adolescente não atinge pessoas com né até 50 anos os que estão em risco acima de 60 uau ou 70 ou com doenças graves então olha a porcentagem examine as pessoas de risco estão muito bem classificadas ó crianças jovens adultos idosos quatro então o quarto aqui a quarta classificação de pessoas é que está em perigo então qual é a qual é a sabedoria? então o que o nosso presidente fala de isolamento vertical isola quem está com problema isola quem está em perigo o que que a China fez? isolou a região que estava com a praga e as outras regiões? os outros estados que não tinham praga nenhuma eles isolaram? estão trabalhando e hoje estão vendendo pra nós aí gurizada vamos lá todo mundo compra da China se eu compro e organizar aqui porque tem outra coisa sobre a China que não é hora de falar agora mas na hora certa mas tem coisa aí então se este segundo essa primeira onda como dizem por aí né essa primeira onda do coronavírus vai levar algumas pessoas a ficar doente? vai mas já sabemos quais pessoas já sabemos que criança vai ter e nem vai piscar adultos muitos podem ter mas nem vai sentir algumas pessoas fortes vão ter e vão ter mais que um espirro e tem um número que vai ficar doente correto? então sabemos que lá no final a mortandade a morte que é muito triste é muito triste porque nós queremos é é vida e não morte nós amamos as pessoas nós oramos para as pessoas ser curadas oramos para não morrer lutamos, lutamos, lutamos por isso mas a pior de todas o terceiro cavaleiro fala de fome então examinem comigo se hoje continua assim todos nós parados vai quebrar empresas irmãos nós vamos ver com muita tristeza empresas grandes olha hoje já tem aí fábricas de chocolate entupido de chocolate até o final dos cabelos não tem para quem vender é a balança a balança está aqui olha só e eu vi a voz no meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro e não danifiquei o azeite e o vinho então aquela aquela medida aquela aquela balança fala que vai ter escassez que vai faltar comida e aí vai faltar desemprego e quando falta comida dá uma quebradeira que Deus o livre que é isso que tem que parar essa sequência quando acontecer isso então depois que vem a quebradeira depois que vem a fome aí o próximo cavaleiro que é o quarto é o amarelo o que estava sentado sobre ele é o inferno aliás a morte estava sentada sobre ele e eu seguia o inferno então aí sim é morte e inferno mortandade de fome então o que nós lemos na bíblia é coisa que que tipo uma sequência que nós precisamos entender de vários ângulos escatológico teológico precisamos examinar isso que de muitos ângulos mas especialmente com o pé no chão e cabeça no céu né poxa nós estamos enfrentando um problema aí que realmente vai trazer grande prejuízo na pandemia ok mas se continuar assim como está sendo feito a segunda onda como disse nosso presidente vai ser terrível porque será de desemprego e será de falência e será de fome ok então eu quero convidar você nós para nós orarmos para isso não acontecer eu não quero que aconteça isso mas não é só oração que precisa não é só oração nesse momento tem que ter ação atitude de sabedoria então se eu estou com uma situação assim e eu estou governando uma região eu vou administrar isso como se administra uma guerra numa guerra numa guerra os soldados e frentes são os primeiros a morrer mas alguém tem que perguntar você quer dar a vida pela tua nação quero então você vai pegar as armas e vai lá na frente os segundos os próximos que que estão nessa guerra eles trabalham no abastecimento vão trabalhar para fazer comida produzir e muitos vão dar tudo que tem para comprar armas e cada um terá que fazer um sacrifício para vencer aquela guerra e aí no final de tudo ter o mínimo de baixo possível e no final da guerra enterra os mortos chora e continua a vida outra vez e levanta tudo que foi derrubado naquela guerra então assim de forma natural humana muito bem agora vamos nós crentes cristãos quero falar com o meu povo e se você não pertence ao grupo que acredita como eu te dou a liberdade de ficar em silêncio desligar sair e assista a Globo mas se você é do grupo que crê em Deus e acha que nós podemos usar as armas de Deus para parar a praga ou para não nos atingir ou para nós não perder o emprego ou para nós não ficar sem comida é sobre isso que eu quero falar com você que eu tenho comida lá para uns 3, 4 dias para dar para os crentes que não perderam emprego mas depois de 3, 4 dias não sei estou falando para cada crente estou falando para cada crente nós compramos um sacolão quando nós encerramos nossas atividades na igreja eu disse para os nossos irmãos procure todos os irmãos da igreja que estão sem condições de ter um 30 dias em casa e vão fornecer para ele um sacolão o que ele precisa para ficar os 30 dias em casa os nossos intercessores como a dona Diva por exemplo querida de idade ou outros irmãos irmãos a senhora vai ficar em casa 30 dias ou 15 dias talvez prorrogado para 30 está na área de está na faixa etária de risco acima de 50 vai ficar em casa nós vamos cuidar de você sua família vai cuidar de você nós vamos dar o sacolão ajudar ajudar o que for possível para você se manter esses dias aí todo cuidado nossa igreja nosso ministério está cuidando sim dos seus membros seus intercessores seus queridos seus fiéis aqueles fiéis que realmente trabalham conosco nos ajudam nunca nunca recuaram nós temos o dever de tratar como tratamos nossa família agora tem aqueles que nunca só vem na igreja buscar bênção e pede para Deus multiplicar seu salário mas eles também nunca trabalham para Deus eles nunca pegam no pesado eles nunca aceitam compromisso maior do que como uma vigília como subir o monte são pessoas que estão naquela faixa né a nossa faixa tem aqueles que são super crente que trabalham direto na igreja esses que continuam na igreja esses são firmes tem um terceiro nível que também é fiel que sustenta a obra de Deus que mantém firme que é dizimista que contribui que está lá e não está orando aqui no primeiro nível mas está no segundo dando apoio continuando temos o terceiro nível de pessoas também que alguma coisa sempre faz mas tem aquele quarto nível que só vem buscar bênção todo toda semana e quer mais e quer mais e nunca faz nada para recuperar então guarde bem isso que eu estou falando a praga na bíblia que vem tirar ou destruir a lavoura é tem uma uma causa e tem como parar aquela praga que traz a fome ok tem como parar então vamos lá o povo de Israel quando eles vão colher tem a lavoura cheia completa quando eles chega o momento de colher a lavoura eles tiram primeiro antes da colher eles tiram a primícia que é o primeiro molho da lavoura primeira parte primeira frutinha e dão para Deus e pede para o sacerdote abençoar o sacerdote abençoa e toda lavoura não tem praga aleluia toda lavoura não tem praga alguma nem gafanhoto nem tízica nem ferrogem nem nada e eles colhem então a colheta completa então quando vem a colheta completa eles tem a colheta na mão e eles então tiram o dízimo dez porcento do que foi colhido isto é consagrado então noventa porcento fica com eles e esses noventa porcento praga alguma pode tocar repita comigo e os noventa porcento que fica com eles praga alguma pode tocar e aí quando se fala isso não fica todo mundo jogando pedra e falando mal de Deus e falando mal dos pastores que falam do dízimo e agora que todo mundo vai que todo mundo vai perder os noventa porcento vai perder mais os dez porcento vai perder talvez o ganho pro futuro e agora ah pastor pois é e agora aquelas pessoas que tem milhares de toneladas de alimento e jogam fora lá na 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 rua em São Paulo como a gente viu há poucos dias milhões de quilos de né de alimentos que vão fora porque o agricultor colheu muito mas não tem pra quem vender e agora liga a televisão a partir da manhã a partir depois da manhã se você não vai ver pessoas vendendo produtos pela metade do preço as lojas mandando pacote de roupa pra tua casa por favor escolha fica com alguma pessoas que vão dizer assim por favor é compre pela metade do preço compre aqui pelo preço de custo eu a metade do preço de custo aí você vai lembrar da balança duas medidas uma medida de trigo e tal duas medidas de cevada três medidas portanto por quê? porque perdeu o valor então a benção é você colher vender e usufruir daquela benção benção é você trabalhar ganhar o teu salário e todo ele ser protegido e Deus pede na sua palavra o dízimo o 10% e as pessoas não dão então vem o juízo e aí então acontece o que nós estamos vendo aqui no livro de Malaquias capítulo 3 olha o que diz olha só capítulo 3 fala isso eis que eu vos envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o senhor a quem vós buscais e o mensageiro da aliança a quem vós desejais eis que lhe vem diz o senhor dos exércitos hoje eis que o mundo todo está orando pela vinda do messias mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele é aparecer porque ele será como será como fogo do oríveis e como sabão do lavandeiro ele assentar-se-á com fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata então ao senhor trará uma oferta de justiça então quando Deus vier quando Jesus vier à terra já vai começar uma peneira que os filhos dos sacerdotes serão peneirados e passarão pelo fogo e serão purificados com prata e ouro quer dizer quem passará por esse fogo nós estamos passando por a fornalha gente passando eu estou falando com pastores agora aposto profetas não está passando por a peneira não estamos passando pelo fogo não está ficando apertado o negócio não estamos passando pelo cadinho está afunilando quanto mais perto da vinda do senhor ele vai afunilar ele vai purificar seu povo nós seremos purificados assim o sofrimento vai nos purificar vai nos aperfeiçoar e agora está purificando todos todos aqueles que roubaram a Deus na vida material estão passando pelo fogo então Deus fala aqui e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata então ao senhor trará uma oferta de justiça depois da prova as pessoas vão trazer a oferta verso 4 e a oferta de judaí de Jerusalém será agradável ao senhor como nos dias dos antigos como nos dias antigos e como nos primeiros anos então aqui fala também que as pessoas deixaram de ofertar lá no passado veio coisa né e a chegar-me ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros contra os adultos contra os que juram falsamente contra os que defraudam o diarista e o seu salário e a viúva e órfã e que perverte o direito do estrangeiro e não me temem diz o senhor então Deus está falando de juízo contra os feiticeiros e contra aqueles que não temem o senhor porque eu o senhor não mudo diz o senhor por isso vós ó filho de Jacó não sois consumidos agora o verso 7 desde os dias Deus está falando com os crentes agora veja bem desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós diz o senhor dos exércitos mas vós dizeis e que te havemos de tornar e Deus pergunta aqui quando as pessoas dizem mas o que que nós fizemos de errado senhor o que que devemos arrepender senhor aí Deus diz aqui desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós diz o senhor dos exércitos mas vós perguntais então esta pequena palavra aqui que eu estou falando neste momento esta palavra em específico Deus está falando primeiramente primeiramente os primeiros que Deus fala e chama atenção são os profetas os sacerdotes então esta palavra aqui nesse momento que eu estou falando ela é uma palavra para os sacerdotes é para os homens de Deus então Deus diz assim desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos é Malaquias 3 7 tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós diz o senhor Deus está dizendo Deus está dizendo vocês se desviarem dos meus estatutos e agora estou chamando de volta Deus abandonou aquele povo e abandonou os sacerdotes e as bênçãos dos sacerdotes se tornaram maldição Deus tornou a bênção sacerdotal e maldição porque eles se desviaram então todos os sacerdotes da época estavam desviados e o povo também aí eles perguntam mas senhor no que que nós nos desviamos senhor nós estamos orando nós estamos trabalhando nós estamos fazendo a coisa certa aí Deus fala assim vou dizer onde vocês se desviaram onde vocês tem que tornar de volta e aí verso 8 diz roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos e Deus responde nos dízimos e nas ofertas então com muito carinho muito amor eu quero falar aos sacerdotes os nossos sacerdotes que estão conosco os nossos pastores que estão conosco os queridos que estão debaixo da nossa cobertura que andam conosco todo dia essa palavra para você setenta por cento oitenta Gabi que me corrija aqui é dos sacerdotes infelizmente não passo por esse teste aqui eles não são dizimistas não entregam dizim por isso que até a partir de hoje eu quero que nos grupos os nossos de cobertura que os sacerdotes mostrem o dia que ele entrega o seu dízimo ah mas a mão direita ele disse que a mão esquerda não pode saber o que dá a direita você não está dando nada você está cumprindo o mandamento ao apresentar seu dízimo apresente para todo seu povo ver então para nós parar essa praga da quebradeira na igreja ou nos outros lugares começa conosco os profetas os pastores que é conosco é nós que temos a arrepender é nós que temos que começar depois chega no povo mas vamos lá queridos que que diz roubará o homem a Deus todavia vós me roubais em que te roubamos e Deus responde nos dízimos e nas ofertas quando Deus diz que o povo rouba a Deus ele diz vocês estão me roubando nos dízimos das ofertas então para você entender isso lá em Israel os judeus até os dias de hoje eles tiram do seu salário das suas plantas suas lavouras no mínimo 30% o primeiro dízimo a primeira oferta é a primícia nem a dízimo essa vai para o sacerdote o sacerdote recebia a primícia e comia depois os dízimos também são dados na mão do sacerdote e ele administra depois tem uma parte do dízimo que é dada aos pobres as pessoas que não tem em três partes uma parte é dada para aqueles que trabalham e fazem a obra e outra parte para os pobres no nosso ministério as pessoas que trabalham direto no ministério servem a Deus com oração todas elas recebem uma parte daquilo que o ministério recebe então nós podemos chamar de ajuda de custo podemos chamar de oferta podemos chamar de menos de salário por que? porque os servos de Deus não trabalham por salário não trabalham por pagamento nós trabalhamos por recompensa então repita para o sermão aí nós trabalhamos por recompensa por favor irmão nós trabalhamos por recompensa isso quer dizer que a recompensa pode ser com saúde essa recompensa pode ser por ganharmos uma vida feliz com a esposa ou a família uma recompensa financeira também ou espiritual mas é uma recompensa não é um pagamento então primeira palavra especial eu quero dizer com todo carinho e amor para vocês não acredito em praga eu não acredito em 90% de tudo que estão falando aí e eu tenho que me segurar aqui tá não acredito em fim de mundo que o fim do mundo não vai o mundo não vai terminar vai ter um apocalipse e quase todo mundo vai vai perecer e quase todo mundo vai 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 enfim Deus vai ter que descer e fazer uma nova terra novo céu mas o fim não existe porque Deus é infinito sempre haverá homens na terra sempre haverá o ser humano na terra sempre haverá também a Deus e Deus quer viver na terra Deus quer ter uma morada na terra então eu não acredito em fatalismo não acredito que em coisas assim vai terminar vai morrer não precisa de se desesperar mas nós temos que sim melhorar esse mundo nós precisamos sim trazer o reino do céu para esse mundo e dessa forma nós precisamos ser os primeiros a ser fiéis e fazer a coisa certa então repita comigo líderes são os primeiros acerte seus dízimos senta aí na tua casa tá coloca a música aquela lá senta aqui neste banco pertinho de mim vamos conversar e senhor eu tenho errado mesmo eu nunca fui dizimista correto eu nunca entreguei meu dízimo mas hoje quero acertar as contas Magno bota um fundo musical legal aí para nós orar aqui com o pessoal que eu estou longe aqui porque está muito frio lá em cima e aqui está quase que eu não aguento mais por isso que vai ser rápido essa transmissão viu? tranquilo então a o acerto com Deus para parar essa quebradeira para Deus liberar o povo para trabalhar para liberar essa praga acabar até a Páscoa nós precisamos fazer várias atacar em várias frentes mas a principal para as pessoas é esta que a a segunda onda que estão falando que quebra falência é para quebrar essa praga é o dízimo então eu faria isso nós já fizemos isso essa semana eu e minha família nós sentamos e conversamos e decidimos preparar uma oferta gorda até a Páscoa nós pastores nosso ministério nós vamos ter uma oferta que nós vamos dar para o pobre nós vamos ter uma oferta que vamos dar para pessoas que são que serve a Deus já começamos fazer isso nós vamos ter uma oferta para o frio inclusive você que é de São Paulo aí você pode eu sei que tem fábricas em São Paulo que vende cobertores barato são grossos faz três anos que quero comprar e ninguém consegue me comprar esses cobertores eu vou dizer onde é que tem é uma luta para trazer então isso nós precisamos fazer como igreja como ministério como apóstolo como pastor como povo de Deus nós precisamos ir lá precisamos levar lá precisamos alcançar aquelas pessoas então estou falando para vocês como um descendente de judeu 30% é morto 30% é certo 10% é nosso dízimo que é dado para a obra de Deus para a obra continuar para o ministério não parar mas outros 10% nós precisamos dar para pessoas que que eu dou para pessoas dou para pastor dou para gente aqui na África em todo lugar e tem aqueles outros 10% que nós damos para o pobre e só tem uma coisa que eu faço errado pergunte qual aí pergunte qual só tem um dízimo que eu dou errado que todo meu ministério briga comigo nós nunca nunca conseguimos dar só 10% nós nunca conseguimos dar só 20% nós nunca conseguimos dar só 30% como ministério quero aqui desafiar os pastores apóstolo tem muitos que falam de mim que falam da oferta que falam do cordeiro esse monte que tem no Brasil aí quero desafiar eles aqui agora agora aqui e agora a dar aquilo que eu dou a ofertar aquilo que eu oferto a ofertar como eu oferto nós nunca ficamos em nunca damos só 10% de oferta nós nunca damos só 20% nós vamos a 90% nós vamos a 100% nós damos até muitas vezes muito mais do que entra em 30 anos que eu sirvo a Deus veja a mansão onde eu moro quero desafiar os pastores que falam de mim as apóstolas venha more no lugar que eu moro aí na tua cidade na tua igreja construa onde eu aonde mora o povo more como eu moro onde eu estou morando estou falando isso porque enquanto eu estou pregando aqui sobre a pessoa da oferta tem alguns pastores bonitinhos que você acha que são a quarta pessoa da trindade que quer vir combater quando eu fui pregar para parar uma coisa que estava acontecendo aqui no Mato Grosso eu preguei ele no Mato Grosso sobre ofertas sobre cordeiros e uns 100 pastores deram oferta de cordeiros e dias depois um deles lá um poderoso chefão deles ele falou por lá que era contra aquela oferta que era uma mentira que não é verdade fez todo mundo rasgar os cheques pastores apóstolos rasgaram o cheque de oferta que deram consagraram no altar voltaram atrás e falaram que teve um deles que veio até falar comigo e visitar e eu disse para eles se você veio me visitar porque quer pregar aqui quer falar ou você veio aqui para cuidar para ver como é que eu faço com as ofertas e ele disse eu vim aqui ver porque falo que eu sei né recebe muita oferta eu digo mas receber oferta é pecado? o que que é pecado? receber muita oferta ou dar muita oferta? qual o pior? receber pouca oferta e dar pouco é melhor? ou receber muito e dar muito é melhor? qual que é melhor? e qual que é o pior? então essa palavra hoje com todo respeito aos primeiros aos homens de Deus que não que não estão observando aquilo que Deus manda fazer a respeito dos dízimos então diz para aquele apóstolo você veio aqui me cuidar para ver quanto que eu recebo então quero dar um conselho vem comigo ter minha casa e ver quanto que eu oferto não quanto que eu recebo quanto que eu dou eu desafio qualquer aposta no Brasil ou outro lugar a dar mais oferta do que eu então guarde aí tira o cavalinho da chuva aí e pare de criticar pastores por causa de oferta e eu digo porque todos nós todos nós todos nós precisamos acertar isso com Deus todos homens, mulheres, crianças, empresários governadores, prefeitos plantadores, agricultores todos, todos precisam colocar sua vida financeira em dia nos próximos dias porque vem aí um juízo contra o dinheiro vem aí um juízo contra aqueles que não fizeram o correto essa parte e por isso que Moisés no capítulo 10 vai lá capítulo 10 e falar nisso desculpe aí a data profética de hoje nós estamos numa data profética hoje que dia é hoje? hoje é quinta então amanhã é sexta no sábado nós entramos no dia dez de Nissan então sábado é dia que o povo de Israel separava o cordeiro na frente da casa então amanhã é dia nove então hoje é dia oito então esse dia é o dia que os sacerdotes estavam correndo atrás do cordeiro para preparar para Páscoa então nesse dia queridos nós precisamos acertar nossa vida financeira com Deus nós precisamos acertar nossos dízimos com Deus falando primeiro nós os apóstolos falando primeiramente as igrejas que são uma das igrejas mais crentes do Brasil aqui uma igreja lá de de cabelo comprido língua comprida que saia comprida aqui no Brasil poucos dias uma pessoa falou para mim profeta eu por A por B eu acabei sabendo trabalho em banco eu sabia o saldo dessa igreja que prega 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 e nunca se veio fazer nada pelos pobres e tem lá duzentos e cinquenta milhões ou bilhões do banco guardado aí eu disse para aquela pessoa muito em breve você vai ver uma queda na economia e quem sabe até aparece um color aí né que vai lá e mande tirar aquilo que está sendo usado isso vem por quê? porque quando o povo peca nessa área financeira vem uma quebradeira vem uma falência então eu não quero me estender muito nesse assunto que depois do meio dia faz mal mas eu estou falando isso hoje e como eu disse para vocês se não gostar desliga me faça esse favor não quero que a gente fique me assistindo se não está gostando mas não fique criticando também porque eu não vou lá na tua casa criticar as besteira que você faz dentro de casa então eu quero ensinar o nosso povo porque nós podemos pagar essa praga nós podemos pagar essa praga tanto do coronavírus como a praga do desemprego que está vindo aí mas tem que ter tem que ser algo nacional tem que ser algo de todos nós tem que ser algo de toda igreja tem que ser algo de todos os pastores não adianta pastor subir no altar e cobrar dízimo do povo você tem que dar o dízimo depois pode pregar não se prega moral sem sem a vestimenta certa então aqui entre nós o que nós temos de coisa errada nesse sentido que eu poderia uma hora dessa eu vou falar só esse assunto só para os apóstolos só para apóstolos mas eu não quero falar isso publicamente porque eu não quero que você fique batendo em apóstol e atirando pedra em apóstol que esse é um dos segundos piores mal da nossa terra que qualquer pessoa fala mal de apóstol profeta mas para falar mal de alguém você primeiro precisa passar no espelho e depois ver se você tem cacife para falar agora ensinar e falar das atitudes nós podemos falar aqui amém? bem vinda filha chegou minha filha chegou minha filha ali para me dizer se eu estou certo ou errado que hoje a média de apóstol profetas que não dão dízimo chega a setenta por cento oitenta por cento oitenta por cento ou mais só dá o número aí filha setenta por cento setenta oitenta setenta oitenta por cento agora vamos ver os cristãos lá na igreja quanto por cento que não que não são dizimistas então ponto número um nós pedimos perdão senhor eu quero pedir o perdão aqui apareceu o joão de novo joão de mirmar está conosco aí apareceu né joão estava tanto tempo com jejum na internet né joão e agora tu está aqui mostrando o rosto na telinha seja bem vindo joão viu parece que todo mundo está com saudade de ti até ninguém te via vinte e quatro horas na internet você estava só vinte e três horas agora graças a deus apareceu brincadeira é o primeiro pecado dos dos cristãos é é adorar a internet é assim brincadeiras à parte gente está esfriando tem que terminar aqui então vamos lá diga lá repreendendo a praga da da fome do desemprego todos que vão orar nesse sentido precisam atualizar os seus dízimos e a sua vida financeira diante de deus começando com nós apóstolos então no nosso ministério dos nossos grupos nós vamos postar o recibo de nossas ofertas e dízimos ali nos nossos grupos sem medo sem vergonha nós vamos dizer eu estou dando meu dízimo e nós vamos fazer a oração do dizimista que lá na bíblia tem a oração que quando você dá o dízimo quando você dá a primícia você ora a deus e diz senhor eis aqui eu estou aqui diante do senhor eu não guardei meu dízimo eu não enfim ele faz uma declaração diante de deus e apresenta seu dízimo e pede para deus parar a praga que está vindo na lavoura no desemprego e na fome então aqui está meu convite para o meu povo de nós orarmos juntos nesse sentido entregar nossos dízimos colocar em dia e depois nós vamos juntos orar e repita comigo até a páscoa vamos lá até a páscoa todo mundo mão esquerda repreendendo esse esse mal diga até a páscoa e depois da páscoa acabou diga acabou corona acabou vírus acabou maldição acabou o desemprego até a páscoa tem que parar tem que parar tem que parar porque imagina que deus deus permitiu uma coisa dessa e agora vem a páscoa a páscoa é o limite a páscoa é o momento na páscoa é o tempo de parar toda a praga agora se não parar para a nação se não parar para as pessoas para nós os filhos de deus tem que parar não cessar então repita comigo até a páscoa na minha casa na minha casa nenhuma praga não aceito praga alguma não aceito nem doença não aceito desemprego não aceito falência financeira não aceito quebradeira e não aceito preguiçoso em casa sem trabalhar vamos lá todo mundo até a páscoa até a páscoa até a páscoa não aceito não aceito não aceito então querendo os pastores gravei aqui especial para os pastores amo meus pastores amo os filhos de deus nunca cobrei dos nossos pastores que a maioria né que não dá dismo mas na áfrica meu deus do céu na áfrica ai jesus na áfrica na áfrica na áfrica oito mil pastores na áfrica oito mil pastores na áfrica e eu digo assim eu vou mandar uma oferta pra vocês e vocês pegam o dízimo da oferta e mandem de volta pra mim ah não vem gente eu digo assim agora eu vou dar uma oferta pra cada bispo lá e vou dar uma pequena amostra pra vocês vocês dão uma oferta dou aquela oferta e você mande o dízimo de volta ah não vem não vem já sabe o que é dar cobertura pra oito mil pastores e oito mil falidos e oito mil passando trabalho e não tem o que comer e eles não aprendem a dar o dízimo então hoje você tem que dar o dízimo aleluia hoje nossos pastores precisam sentar conversar e assim mas se não tem estou quebrado parcela pede a benção aí do seu líder e diga parcela em dez vezes cem vezes mas não fique com nada atrasado diante de Deus numa hora dessas irmãos vamos parar essa praia eu estou enquanto estou falando aqui estou recebendo uma mensagem de até vou pedir pra alguém que está lá no escritório entender pra mim tá estou recebendo uma mensagem lá dos pastores que estão se reunindo a nível mundial então estão nos convidando aqui para nós fazermos uma oração a nível mundial para parar essa quebradeira e que não aconteça uma depressão mundial que não aconteça uma que as pessoas estão preocupadas agora já com a segunda onda com a questão de dessa praga financeira né Gabi dá uma palavra pra esse povo aí vou virar pra ti aqui tá diga alguma coisa esse respeito aí pros nossos irmãos do que nós estamos falando da dificuldade que a gente vê nas pessoas é verdade até eu estava vindo subindo um monte não estão vivendo nesse mundo não estão sabendo o que está acontecendo né então a gente está vivendo esse tempo principalmente do cordeiro eu creio que é muito profético esse tempo e a gente está vendo uma praga assim exatamente como o povo no Egito viu é visível é é é certo já aconteceu tá acontecendo tá pegando todo mundo né então a gente tem certeza absoluta que quando passar né essa esse vírus que é o que causa a morte então é o anjo da morte então quando passar nos lares que tem o cordeiro nas suas portas não atingirá essas casas então eu creio isso que é o tempo da gente arrumar a casa da gente acertar nossos dízimos da gente ter a proteção de Deus acertar nossas premissas também tudo eu acho que o tempo da gente estar em casa já estamos nesse tempo pra ter tempo de refletir de parar de pensar e acertar tudo a gente não vai ser desculpa de tempo a gente não vai poder chegar e dizer pra Deus Deus não consegui acertar meu disco porque eu não tive tempo não consegui orar porque eu não tive tempo não consegui dar o cordeiro porque eu não tive tempo de preparar então o tempo não vai ser mais desculpa o tempo a gente tem de sobra pra acertar principalmente todos né os pastores os pastores já sentem isso que os membros também estão abandonando parece que como tu disse né seja na transmissão a pior praga talvez vai ser março nos últimos tempos é com amor de muitos esfriaria então a gente tá vendo hoje não só que é o amor como o temor e o respeito pelas coisas de Deus então é isso aí que eu acho amém 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 glória a Deus aleluia eu vou voltar aqui vou pedir pra Gabi me ajudar aqui só afastar um pouquinho pra ficar bem não muito acho que menos ainda ok mais perto que aí eu pego aqui ó ok é estamos aqui mais perto um pouquinho estamos bem como é que é é levantar é isso aí não tá ótimo sim tá ótimo sim só tá um pouquinho inclinado pra cá vou botar mais pra cá aqui ó só baixa aqui esse aqui vou levantar aí esse tá inclinado bolsonaro ganhou eleição assim né arrumando tá bom assim tá bom deu aí gente tá retinho aí ok então é concluindo quando vem praga nós precisamos nos converter dos maus caminhos nos humilharmos confessar nossos pecados e pedir perdão então nós já fizemos isso raspamos a cabeça oramos jejuamos e continuamos orando e jejuando mas existe atitudes que nós temos que tomar se quiser gravar no teu também Gabi vou falar agora pras pessoas da igreja as pessoas repita comigo a igreja fechou mas a porta do céu não se fecha jamais a igreja está fechada mas a boca dos profetas não está fechada e nunca se fechará ok o mercado pode estar fechado a empresa a tua empresa pode estar fechada ou você está em casa e não pode trabalhar mas Deus pode prover em qualquer lugar independente de empresa independente de emprego Deus pode prover Deus pode prover para você que é fiel agora se você não é fiel os seus dízimos não espere que Deus venha trazer o pão na sua casa não espere então primeiramente os pastores eu dei uma palavra que todo pastor deve pegar seu dízimo a sua oferta e quando ele for entregar e pedir para ser consagrado entregar para o apóstolo para consagrar aquele dízimo ele deve mostrar para o seu povo mostrar para os seus obreiros estou entregando eu aconselho os apóstolos que mandam para mim o seu dízimo eu digo eu aconselho você a fazer isso na frente da tua igreja mostra para eles que você é o primeiro que faz isso e depois posta no grupo e mostra o que você fez ah mas não é mostrar não sei o que a mão esquerda não sabe a mão direita quando você dá uma esmola dá uma esmola é tão humilhante para quem recebe e para quem dá que uma mão não pode saber o que a outra fez é bom não saber mesmo não toque flauta porque deu uma esmola agora quando você entrega o seu dízimo é um mandamento então você dá o exemplo o pastor dá o exemplo entregando o dízimo ok agora os membros da igreja as pessoas queridos todos nós para vencermos uma situação de praga todos nós precisamos estar bem com Deus e em dia eu lembro aqui em Santa Maria que aconteceu que parou de chover acho que foi setenta dias ou nove é cento e vinte dias né e a previsão de chuva era só para os próximos sessenta dias ou trinta dias então houve uma seca terrível se alguém está lembrado da data aí escreva aí nos envia e e veio na nossa no culto ali na no Bombril onde estava pregando veio o o dono do jornal Folha de Santa Maria o Flávio o senhor Flávio e disse ô profeta todo mundo está fazendo jejum uma oração para vir chuva e tal na cidade Romaria está sendo feita os umbandistas estão fazendo o quimbandista está fazendo os espíritas estão fazendo e vocês vão fazer? lá no Bombril no momento eu respondi para ele olha eu não tem por que fazer porque é algo assim público porque depois ninguém vai saber qual o deus que atendeu o umbandista vai dizer que foi o deus dele o católico vai dizer que foi o deus dele e aí eu fui para casa o nosso escritório só não podia abrir o escritório do mau cheiro do banheiro panelas todo sujo dentro de casa e aí fui para Cachoeira do Sul minha cidade mas e segunda-feira eu sempre vou para o monte e orei oro dormi né botei a minha barraca no monte e aquela noite Deus falou comigo no monte e disse para mim desce lá marca o dia anuncia na televisão jornal em todos os lugares o dia e a hora que você vai orar para chover Santa Maria e em todo estado então Deus falou comigo literalmente vai lá e marca o dia vai lá e marca a hora e coincidentemente aquele dia e hora foi na hora de uma marcha para Jesus então eu desci de lá e fui lá porque marcar o dia e a hora para todo mundo saber qual o deus que está respondendo e aí procurei alguns pastores e disse vamos fazer a caminhada essa marcha para chover e ninguém aceitou tá louco isso é coisa de doido digo então estou doido por Jesus né aí quando foi apertando foi chegando o dia e ninguém queria fazer a tal de marcha tal de caminhada eu falei senhor me tira dessa quem que o senhor quer que vá nessa marcha quem que o senhor quer que faça esse ato profético para vir a chuva e aí Deus falou comigo leve somente aqueles aqueles que são dizimistas fiéis e que dão oferta igual ao dízimo aí que diminuiu mais o número ainda aí que diminuiu quase total digo agora que estou roubado vai dar só eu e a família senhor percorremos em toda a região né em todas as províncias do reino os cavaleiros foram atrás de pessoas bateram nas portas e proclamaram tem alguém aqui que dá o dízimo e oferta firme todo todo mesmo e encontramos lá família Stefanela primeira até hoje né a dona Stefanela é a primeira aqui tá então ali na família Stefanela foi um foi um lote de gente né e cada família aqui total 39 pessoas comigo 40 e nós fomos para quarentena aliás para 40 pessoas lá na frente do 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 prédio da antiga rádio Imembui na praça Saldanha Marinho ok tudo tudo é acompanhado pela imprensa queridos na cidade dos feiticeiros macumbeiros na cidade da nova era no forte da nova era em Santa Maria nós fizemos o desafio da chuva desafio de Elias aquele dia então sim mandamos a mensagem para todo mundo e aí quando chegou na hora se não me engano deu um sábado por favor se alguém encontra aí manda essa mensagem até gravar uma nova uma matéria sobre isso né ontem eu falei com o Isaías Romero que até eu ia dar uma entrevista no programa dele antes não pude que acompanhou também essa caminhada nós estamos ali na praça e duas da tarde para fazer aquele ato profético fazer uma caminhada ao redor do escritório tinha o escritório ali bem na frente da nova era a briga com a nova era estava acirrada né a briga com os feiticeiros estava acirrada e chega na hora que nós fizemos o cerco para orar chega o Flávio do jornal Folha de Santa Maria com uma máquina de foto que nem era filmador e meio acordando né depois do meio dia e eu disse que que você veio fazer aqui eu vim filmar a chuva tirar foto da chuva e é você não disse que ia chover e filmar tirar foto e eu quase que desanimei ali gente olhei para o céu assim nem uma mãozinha de um homem de novo tinha e eu disse para os irmãos vamos fazer a nossa parte dobrar os joelhos e oramos o Pai Nosso de joelhos e quando terminamos de orar começou a pingar do céu pergunte o que as pombas começaram a pingar coisa do céu na cabeça da gente encheu de pombas nós fomos coroados ali com as coisinhas brancas que as pombas lá em cima da gente eu disse fique firme irmãos a chuva está chegando eis que vejo o sinal primeiro sinal já veio então nos humilhamos a presença de Deus nós olhamos e caminhamos descemos a rua da Emembuí alguém se lembra da rua? é uma avenida muito conhecida não é não é? Presidente Floriano Peixoto não é também mas enfim que desce ali aquela rua que desce lembra que nós passamos pela foto Eleonora passamos pela foto Eleonora quando chegamos perto ali onde que é o a por favor querido quando chegamos ali perto da onde a churrascaria hoje Bovinos bem naquela região aqui a gente não ouve nada quando nós chegamos bem pertinho ali uma irmã gritou ó profeta olha lá em cima vinha as nuvens numa velocidade a B não tem jeito rapaz lá mas uma velocidade que vinha aquelas nuvens escuras assim gordas recheadas vinha contra assim contra nós vinha irmãos o filme é dos dez mandamentos é fichina para aquilo que aconteceu ali tá os dez mandamentos vem aquela nuvem enorme né e desce aquela nuvem veio para cima de nós assim uma velocidade que e uma irmã gritou lá assim profeta eu vou ter que sair da caminhada para correr lá em casa e tirar a roupa da do varal que vai chover e eu digo mas irmã tu vai parar a caminhada eu estou morando para chover para correr lá para cuidar da roupa irmã isso é hora de cuidar da roupa e é verdade lembro que estava a Zenaide conosco é dá uns nomes aí Fátima se alguém está aí assistindo a Jô Belmonte não sei se estava Família Bueno não sei se estava mas muita gente daqui estava lá e viram aquela nuvem vindo e ali na frente do Flávio se alguém lembra o sobrenome do Flávio também dono da da Folha jornal Folha Santa Maria e ele disse é ele participou daquela chuva e veio aquela chuva e mais de trezentos municípios do Rio Grande do Sul tiveram a salvação das suas lavouras ô mano conselho lá o menino lá para ele tá dá um conselho para ele lá é um conselho para ele que é esse conselho bom que você sabe dar para os irmãos quando a gente está ah é isso ativa aí isso então queridos aconteceu isso aqui em Santa Maria Santa Maria não tinha mais água naquela época não tinha reserva de água em Santa Maria naquela época não tinha reservatório estava todo mundo apavorado com medo de morrer de sede nós juntamos nosso povo apenas 40 irmãos que eram fiéis dizimistas e fomos para a rua aleluia e quando nós estávamos no início da caminhada não chegamos a metade a chuva veio e ali o dono do jornal como testemunha presenciou tirou foto e trezentos e poucos municípios foram salvos ainda deu para recuperar a plantação e nós viemos aqui para o monte com uma cabaninha pequenininha e ficamos dentro da cabana continuamos orando para chover em todo o estado e choveu no outro dia Folha de Santa Maria Rio Grande do Sul Santa Maria no jornal é esse o mesmo nome? a Folha Jornal Folha de Santa Maria coloca lá no editorial do jornal dizendo queridos e tal editorial o dono do jornal o Flávio o seu Flávio ele coloca lá no jornal assim a chuva estava prevista para daqui a 30 dias ou 60 dias mas um grupo de irmãos do ministério Engel se reuniu para orar pela chuva ou oure cá para achá-la mais sinto a presença de Deus o Senhor é maravilhoso Senhor eu sei que o Senhor pode tirar a nossa nação desta praga Senhor eu já vi o Senhor agindo eu te conheço a Deus e eu te louvo te adoro nesse dia e eu confio em ti Senhor e eu peço que o Senhor perdoe essa terra perdoe a todos nós e perdoe o Brasil perdoe os apóstolos perdoe os profetas os pastores os membros das igrejas e envia a tua chuva Senhor faça de novo o que o Senhor fez eu sei que o Senhor pode eu lembro dos dias passados que o Senhor fez eu não posso concordar que continue essa praga que ela cesse Senhor que venha a nossa Páscoa que venha a Páscoa sobre a nossa nação brasileira que as igrejas dobre os seus joelhos que o nosso presidente dobre os joelhos dessa Páscoa que os governadores se dobre para o Senhor e venha a tua graça sopra o teu vento e leva para longe Senhor esta praga ouça a nossa oração ó Deus por amor aos animais que não fizeram pecado nenhum por amor a terra Senhor que também não cometeu pecados por amor às crianças por amor às crianças por amor às viúvas os órfãos por amor à tua casa Israel por amor à tua igreja Senhor ouça a nossa oração e salva a nossa terra Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus irmãos perdoem não consigo não chega nesta parte não consigo Deus pode Deus pode eu já vi ele fazer tantas vezes mas ele não está na mão dele hoje está na nossa mão hoje está em nossas mãos então olhe para as suas mãos e diga futuro da minha família da minha cidade está em nossas mãos a resposta para esta praga a saída a solução hoje está em nossas mãos em nossas mãos eu sei que é Deus mas Deus está dizendo se o meu povo se o meu povo se humilhar orar me buscar se converter de seus maus caminhos eu ouvirei o céu a sua oração e salarei a sua terra eu quero orar neste momento eu estou sentindo mudou o vento aqui mudou a temperatura as nuvens estão aqui Senhor os céus estão cobertos mas só o Senhor pode liberar chuva os médicos estão aqui Senhor prontos para trabalhar mas só o Senhor pode curar as igrejas estão reunidas para orar o povo de Deus está ajoelhado mas só o Senhor pode responder a oração o guarda pode cuidar a cidade mas só o Senhor pode ah não, não tem o meu aí os guardas podem ficar de noite cuidando a nação protegendo as empresas mas só o Senhor pode proteger de verdade hoje nós precisamos de ti Senhor vem abençoar nossa nação me dói a mais meu coração eu sei que não está hoje que Deus o quanto Deus quer eu sei o quanto Deus quer acabar logo com tudo isso mas ele é um justo juiz ele é justo eu sei o quanto Jesus quer parar com isso tudo eu sei o quanto o Espírito Santo quer trazer a vitória completa aos seus filhos mas a Bíblia diz qual é a solução se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos se converter dos seus maus caminhos então ouvirei do céu a sua oração e sararei sua terra e desde já estão abertos os meus ouvidos e abertos meus ouvidos para toda oração que se fizer nesse lugar então Deus quer Deus pode então primeiramente nós apóstolos precisamos acertar nossa vida com Deus depois os membros da igreja nós somos um corpo só não é só os apóstolos não é só profeta nós somos um corpo nós precisamos acertar nossa vida com Deus depois você que ainda não é cristão que não é crente você precisa entregar sua vida para Deus então você que nunca nunca em toda a sua história entregou a sua vida coloque a mão no seu coração e diga comigo Senhor meu Deus eu ouvi esta palavra eu quero entregar a minha vida eu quero abrir meu coração e entregar a minha vida ao Senhor eu recebo no meu coração o Senhor Jesus e prometo que a partir de hoje eu vou me converter eu vou mudar eu vou buscar a tua presença eu vou acertar a minha vida com o Senhor eu te peço Pai cesse essa praga salva a nossa família salva a nossa nação salva a nossa economia salva nossos empregos nossas empresas salva Senhor a nossa nação da fome e da praga da miséria e da escassez e que se feche agora Senhor as portas do inferno que se abra as portas dos céus que se abra as empresas e que teu povo volte a sua vida normal e a nossa nação continue com ordem e progresso e continue avançando prosperando vencendo para vencer em nome de Jesus diga em nome de Jesus eu abençoo a minha terra eu abençoo a minha pátria abençoo a nossa nação amém amados então quero concluir essa transmissão e onde eu comecei dizendo que a primeira onda que estão falando aqui no Brasil que vem através da enfermidade ela passa ela não dura muito tempo mas a segunda onda eu estou falando segunda onda é um nome que está sendo dado que a onda de desemprego de falência esta pode levar muito 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 tempo para voltar ao normal e esta segunda onda ela é conhecida na Bíblia como uma praga como um devorador que vem e que o único jeito de proteger é a entrega dos dízimos olha o que diz Malaquias capítulo 3 Deus pergunta assim roubará o homem a Deus? todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? e Deus responde nos dízimos e nas ofertas então quando Deus está falando isso quando Deus está falando isso está dizendo que toda a pessoa que não entrega o seu dízimo a Deus ela está roubando a Deus não é eu que estou falando quero filmar essa parte especial para os membros da igreja para o pastor que está aí a igreja está fechada e os membros estão com seus dízimos em casa os membros não levam o dízimo os membros estão guardando o dízimo estão comendo o dízimo estão usando o dízimo para outra coisa queridos a viúva de Sarepta uma mulher que nunca entregou o dízimo nem oferta quando o profeta foi na casa dela a primeira coisa que ele disse para aquela mulher o profeta Elias a primeira coisa ele disse mulher faça primeiro um pão para mim traga aqui um pão para mim a mulher disse não tenho pão não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha vamos fazer aqui um pãozinho e vamos morrer eu e meu filho vamos comer e morrer é a última coisa que tem em casa então o profeta disse não temas mulher então essa é a palavra para todos vocês não temas não temas a praga não temas o mal não temas temas apenas a Deus não temas mas faça direito faça direito não tema desemprego mas faça o que Deus manda e tudo vai passar então o profeta diz não temas vai lá e faz primeiro para mim um bolo e eu vou comer e depois abençoar a tua vida não faltará não faltará mais nem farinha nem azeite na tua casa e a mulher fez aquele pão deu para o profeta e ele abençoou e não faltou mais farinha nem azeite por todo o resto do tempo de seca nunca mais faltou nada naquela casa o filho depois morreu o profeta orou e o filho ressuscitou daquela mulher então isso quer dizer que você não tem que ter medo da praga tem que ter medo sim de estar falhando com Deus então o que é o segredo daquela mulher qual o segredo daquela mulher quando o profeta disse mulher tu vai fazer o último pãozinho e vai morrer então esse último pão ele é uma primícia é a parte que você nunca deu para Deus vai lá e dá para Deus esta parte e aí então Deus vai fazer multiplicar e nunca vai te faltar então hoje Deus está falando com você exatamente isso você tem que pegar o dízimo consagrar o dízimo e aí Deus vai guardar vai separar vai multiplicar o resto do salário e não vai faltar olha o que diz a palavra quando Deus diz para as pessoas que não entregam o dízimo com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais sim toda nação toda nação está me roubando e Deus diz trazei trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e depois fazer prova de mim nisto diz o senhor dos exércitos se eu não vos abrir janel do céu e não derramar sobre vós uma benção tal até que não haja lugar suficiente para guardar então Deus está dizendo traga o dízimo e faça prova de mim se eu não vos abrir janel dos céus eu não derramar tanta benção que não terá onde guardar faça prova traga o dízimo e faça prova e Deus continua dizendo ainda Malaquias 3.11 e por vossa causa por causa de vocês repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vida no campo não será estéril diz o senhor dos exércitos então Deus está dizendo por vossa causa eu vou repreender esse devorador e não vai quebrar a empresa você vai entregar o teu dízimo a tua empresa não vai quebrar acerta o dízimo atrasado da tua empresa a empresa não fecha acerta o dízimo atrasado do teu salário e você não perde o emprego acerta o dízimo atrasado da tua aposentadoria e a aposentadoria virá o dinheiro virá e não vai quebrar é isso que Deus está falando então Deus fala assim e todas as nações te chamarão bem-aventurados porque vós sabeis sereis uma terra deleitosa e as vossas palavras foram agressivas para mim diz o senhor mas vós dizeis que temos falado contra ti vocês tem falado que é inútil servir a Deus que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do senhor então Deus está brigando com o povo dele eles não querem dar o dízimo Deus está dizendo traga para você ver então amados eu quero concluir falando em nome do Brasil nós vamos pedir perdão em nome do Brasil Israel dá o dízimo a Deus ela é bem-aventurada agora mesmo nós estamos reunindo um grupo de oração mundial para orar junto com o povo de Israel após profeta no mundo todo então eu quero dar esse conselho eu quero encerrar Gabriel essa parte aqui a parte mais importante nós estamos aqui hoje confessando que erramos falhamos com Deus que como igreja nós falhamos como apóstolo nós falhamos como intercessores nós falhamos mas agora estou falando que nós falhamos como contribuintes como dizem mista nós devemos pedir perdão e pedir para Deus perdoar e parar a segunda onda e não deixar vir a segunda onda de quebradeira amados eu quero ver o Brasil funcionando eu quero ver o povo de Deus trabalhando eu quero ver as pessoas saindo de dentro das suas casas com liberdade de andar e caminhar e vir e comer e se fartar e participar de uma ceia suculenta abençoada e sair com as mãos cheias então este é o ato profético até a Páscoa nós vamos até a Páscoa pedir perdão todos os dias por pecados que nós praticamos e hoje estamos pedindo perdão pelo pecado dos dízimos que nós nunca damos dízimos que lá no passado nós nunca damos e então pedir a Deus que haja um dia na nossa nação no dia do fogão apagado o dia que nós vamos orar e não vamos cozinhar mas vamos clamar e toda a nação fazer um voto diante de Deus de ser fiel e de servir a Deus também nos dízimos quero fazer um decreto que o Brasil como nação será dizimista como os Estados Unidos é e assim nós vamos ter esta vitória em nome de Jesus com a sua mão levantada se você aceita tornar-se um dizimista a partir de hoje se você que está na igreja aceita colocar em dia seus dízimos aí na sua igreja onde você está na sua igreja onde você serve entregar seu dízimo aí para o seu pastor para o seu apóstolo então nós vamos fazer esse decreto para que o Brasil também seja dizimista diga comigo Pai em nome de Jesus nós estamos reunidos como cristãos na nossa nação para confessar que realmente temos roubados do Senhor roubamos ao Senhor nos nossos dízimos e nossas ofertas mas nós pedimos que hoje o Senhor nos perdoe e nós nos propomos a colocar em dia nossos dízimos e nós somarmos aquilo que nós deixamos de dar e entregar ao Senhor e assim pedir que estejamos quites com o Senhor e pedir perdão e e também restituir e pedir que o Senhor nos perdoe e nos cubra com teu sangue e não permita que essa praga roube nossos salários a nossa comida que esse devorador não entre em nossa casa que a fome não entre em nossa casa que ela fique do lado de fora ou seja levada para longe que os nossos empregos sejam preservados que os salários sejam preservados nós oremos em nome de Jesus digam que assim seja que assim seja então aqui está o decreto que se nós nos arrependermos nessa área a segunda onda não virá e se ela vir vai enriquecer os filhos de Deus e não vai atingir na Páscoa o povo de Israel saiu da miséria e saiu com as mãos cheias se você fizer isso que eu estou falando você sairá nessa Páscoa com as suas mãos cheias e cheia da bênção de Deus em nome de Jesus e digo que assim seja amém queridos procurem aí seus pastores e coloquem dia a sua vida e abençoe a obra de Deus entregando corretamente as suas ofertas e dízimos você talvez não precise ir na igreja mas seu dízimo tem que chegar lá a sua oferta tem que chegar lá porque você está salvo onde estiver mas o seu dízimo a sua oferta é a única coisa que pode salvar você do desemprego da miséria e da fome um grande abraço para todos vocês e fique na paz e vamos lá amanhã uma aula poderosíssima sobre a Páscoa você não pode perder prepare-se para isso então em nome de Jesus Shalom e até logo mais Deus abençoe um ótimo dia de trabalho